Galerinha, lembretezinha da gente ir pro vídeo, pra chamar vocês pra ir lá pro meu outro canal, meu novo canal que eu tô por lá também, com vídeos diários todos os dias, com notícias de games nos destaques atualizados pra vocês ficarem informados, e também os conteúdos na faixa com uma liberdade, canal PS Box, primeiro link aqui embaixo na descrição ou aqui em cima no card, ou no comentário fixado, conto com vocês, e lá se inscrever e ativar o sininhozinho pra receber todas as notificações, porque com o ocorrido desse canal principal aqui, não tá podendo postar muito vídeo e tal, e muitas vezes né, de forma diferente, então lá, tô mais, como que se diz né, mais soltando vídeos mesmo, que vocês sabem, do ocorrido, então vão lá, se inscrever, primeiro link aqui embaixo, pra vocês, tá, ir lá, certo, então vamos pro vídeo. A procura de jogos no precinho bacana, de Playstation 4, Playstation 5, com entrega rápida, desde jogos antigos até os novos lançamentos, é na Cisney Games, e gift cards pra Playstation, Xbox e diversas outras plataformas, é na Rei dos Coins, e sua entrega é em até 5 minutos, links na descrição. Galerinha, no vídeo de hoje, vamos falar de algumas informações aí, pra vocês ficarem atualizados, dentre elas, sobre o caso do The Last of Us aí, jogo exclusivo do Playstation, que desembarcou recentemente no PC, e que deu no que falar, de tantos problemas, e virou até motivo de piada. E, mesmo com a atualização, a galera continua revoltada, e eu vou passar a notícia, e falar sobre, e também sobre um gamezaço aí, ó, na faixa, pra todos no Playstation 4 e PS5 resgatar, e começar a jogar agora mesmo, liberado, tá? E também mais coisa, como compra da Activision pela Microsoft, mais uma vez a Sony vem fazendo de tudo pra barrar essa aquisição, né? E a Sony, ela não desiste não, cara. Vamos falar de tudo isso aqui no vídeo, conto com vocês pra ficar até o final. Antes de começar, vamos, clicando aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve aqui, se você é novo, ativa as notificações com todos também, pra receber os próximos vídeos. São vídeos todos os dias aqui, certo? E lembrando que, o melhor formato pra vocês jogarem muitos games, a escolha, é, está aqui, é, o contato na descrição, pra vocês chamarem lá, é, na descrição aqui, o zap zap, pra caso você queira tirar dúvida, e, por fim, vir a grande promo da Flickzona Braba. É, são muitos games, praticamente todos de Playstation, e jogar vários, entre, é, os antigos até os novos, cara. Compensa demais. Se informa lá, pra quem tiver interesse, zap zap aqui na descrição do vídeo, ó. É, galera, o negócio aí com a questão do The Last of Us aí, remake, né? O The Last of Us 1 remake, que lançou no PS5, e desembarcou agora no PC recentemente. Desde o seu lançamento, o negócio ficou feio, viu, cara? Na Uri Dog, não sei o que eles aprontaram com a Sony, com esse jogo na versão de PC, que saiu tanto problemático, cara. É, me lembrou muito o Cyberpunk, né, que no lançamento lançou tão feio de bug, tão feio, que virou motivo de piada e ia mudar fora. The Last of Us não foi diferente, a mesma coisa aconteceu. E a Naughty Dog pediu desculpa, e veio, veio atualizando o jogo pra melhorar isso daí. Mas mesmo com correções, cara, ainda segue com problema, mano. O negócio tá complicado. Não sei o que aconteceu, mano. Ó, só um exemplo pra vocês verem. Olha que coisa boa. Tá vendo até que o jogo tava maravilhoso no PC, cara? Ai, cara, Joel voando, Joel bugando, entrando em limbo. Olha lá, um monte de luz do nada no meio do cenário. Velho, é tipo assim, é algo que quem compra o jogo frustra, não sei se ri. Na verdade, ri e chora de desespero. É sinceramente isso. Olha essa cutscene, mano. Os personagens ali, a Hélio, o Joe, todos ali, ó, suando excessivamente. Mano, é tipo assim, mano. Os caras compram o jogo, velho. E gastam caro. E o jogo sai desse jeito, mano. Entendeu? Mas não tem como não rir, velho. Olha isso aí, mano. Parece que... Mano, não dá, cara. Velho, não dá, mano. Os personagens tudo suado, mano. Parece que, tipo, é um bug que parece que foi proposital. Eles fizeram isso. Chega a ser sem lógica, mano. Entendeu? Olha... Tá vendo os problemas? É gravíssimo isso aí, mano. Então foram muitos problemas. E mesmo com a atualização de 14 GB, o jogo continua enfrentando problemas de otimização nos computadores, mano. A galera tá revoltada. Mas com razão. O cara compra o jogo, gasta caro. Pra jogar o game todo bugado, mano. É complicado, né? Olha só. Mesmo com 14 GB de arquivos pra atualizar no PC no último patch, parece que ainda há bastante coisa pra ser corrigida. Após o Naughty Dog publicar as notas do update, diversos comentários nas redes sociais foram revelados que continuam acontecendo falhas importantes na performance, como renderização de céu, iluminação e mais. E no Reddit existe uma mega trend com inúmeros relatos de bugs, falhas de memória, problemas de processamento e por aí vai. Nas respostas no tweet abaixo é possível ver alguns dos exemplos, arquivos voando, placas de vídeo sofrendo, freezer, fresers, texturas erradas. Mano, o bagulho ficou tão feio pro The Last of Us no PC, cara, que teve gente que realmente, brasileiro, teve o computador, cara, que queimou, velho. A placa de vídeo queimou pra rodar isso aí. Porque, tipo assim, o jogo tá tão, como se diz, do avesso, que o hardware, o PC no caso, a placa de vídeo, o PC em si, não consegue rodar isso direito. Porque tá tão estranho, que a placa de vídeo chegou a queimar, por puxar tanto, e o jogo tá tão pesado e bugado e mal feito. Se quiser, era o nível que ficou isso aí, cara. É sério isso aí, mano. Na moral mesmo. Enfim, a Nord Dog segue arrumando e espero que arrume isso aí e corrija tudo. E agora, galera, vamos falar de um jogo que tá liberado pra todo mundo mesmo no PlayStation 4. E peço assim pra vocês entrarem e pegar, baixar e começar a jogar na faixa. Eu tenho que falar assim. E, ó, é oficial, YouTube. Eu vou falar aqui, porque o canal aqui, vocês sabem, né? O conteúdo aqui desse assunto é complicado aqui. A gente fala assim. É oficial. A própria produtora liberou pra todo mundo jogar, tá? Entendeu? É entrar e pegar tudo oficial, o jogo completo pra vocês, tá? Estou falando do The Elder Scrolls Online. Pra quem tiver interesse de jogar esse jogão aí, galera, constituado aí pra caramba. Até o dia 17 de abril, viu? Vocês têm hoje aí, até 17 de abril, contando pra vocês. Seis dias pra jogar essa obra. Esse jogo muito bom, tá? Vai tá pros jogadores a ação de explorar também Riel com os amigos sem nenhum compromisso. Hospedando em eventos do jogo até 17 de abril. De agora a 17 de abril, os jogadores podem entrar em The Elder Scrolls Online, de forma na faixa, nos consoles, PC, Mac, Xbox e Playstation. Embora haja muito a explorar, o evento do jogo cobre o jogo básico, bem como as quatro classes iniciais do MMO e seus modos PvP. Os jogadores do ESO com contas novas também receberão 500 coroas para usar na loja do jogo. Enquanto os jogadores existentes que participam de um evento de jogo na faixa agora, que tá pegando, antes poderão voltar a continuar desta última vez. Para aqueles jogadores que desejam continuar sua jornada, caso queira ter o game depois do dia 17, ele tá com uns contos 67% pra vocês, tá galera? Enfim, o MMO RPG, pra quem gosta da modalidade, quiser jogar, até o dia 17 pra vocês, galerinha. Ah, como é o acesso? Simplesmente por aqui, ó. Na Playstation Store, The Elder Scrolls Online é pela... essa versão aqui, ó. Vai te liberar o game na faixa 100%, tá bom? Certo? Galerinha, falando de outra coisa, pra fechar o vídeo, é... sobre essa questão aí, mais um episódio dessa novela, da aquisição da Activision pela Microsoft. A Microsoft teve sua compra negada, né, que ela ia... tava pra concluir, pra pegar a Activision pra ela, né, dona do COD, Crash, esses jogos. E a Sony, com medo, né, do COD em breve ser só de Xbox, porque a Microsoft seria dona e colocaria só nos Xbox como exclusivo, e o PlayStation ia ficar de fora de Call of Duty. Vending Call of Duty é um jogo muito popular, ela correu atrás pra tentar barrar de certa forma que a Microsoft não conseguisse comprar. E conseguiu. Foi negado, né? E a Microsoft não desistiu e continua, certo? E agora saiu mais coisa que chega a ser curioso até. E é aqueles mesmos argumentos, cara. A Sony, ela vem sendo aqueles argumentos que eu, sinceramente, falo que é hipocrisia danada. Enfim, olha só. Comparações técnicas entre PS5 e Xbox Series influenciam nas vendas de Sony. Agora o argumento da Sony é esse. Comunicado emitido ao CMA seria uma tentativa de parar o negócio entre Activision e Microsoft. A Sony dá o seu novo esclarecimento pra questões da Microsoft não conseguir concluir a compra da Activision. Se liga. Em comunicado desse enviado ao regulador britânico, Competions and Markets, que é a CMA no caso, a Sony afirmou que vídeos de comparação entre PS5 e Xbox Series influenciam a comunidade. Segundo a fabricante, Call of Duty teria validado o desempenho técnico do seu console para os fãs e estipulou os resultados de venda. O argumento da empresa é mais uma tentativa de bloquear a compra da Activision pela Microsoft, sob a justificativa de impactos na concorrência. E nas questões dos preços. No texto via Playstation Lifestyle, a fraqueia FPS é citada como um meio importante de promover as tecnologias de nova geração, bem como nos recursos incorporados à máquina. Ou seja, o que a Sony tá falando agora? Ela tá falando que o Call of Duty é um jogo muito importante pro Playstation e pra mostrar as tecnologias de nova geração no Playstation para o consumidor que queira vir pra nova geração, no caso do Playstation. E segundo a Sony, se o Call of Duty não tiver no Playstation, não teria aonde o consumidor ver o potencial do PS5. Aí, tipo, a Microsoft pegando a Activision pra ela, o Call of Duty não sendo no Playstation, ela vai ficar na desvantagem e a concorrência vai ficar desleal. Porque a Microsoft vai ter e a Sony não vai. Simplesmente isso por causa. Que o Call of Duty mostra o potencial no Playstation. Ai, cara, como que a Sony pode ser desse jeito, mano? Meu Deus, cara, meu Deus, mano. Velho, como assim? Como assim? Como assim? Mano, o Playstation hoje pega aí uma porcentagem de pessoas que mais pega ele por quais motivos? É COD? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. A maioria que vai pro Playstation é pelo fato que sempre teve um Playstation exemplo e quer continuar nele. Questão ali de o cara já é acostumado. Sim, tem muita gente que é assim. E até o fato principal, que é os jogos que tem no Playstation só nele. Que é os exclusivos. World of War, The Last of Us. Esses jogos aí, por exemplo. Uncharted. Todos os exclusivos. Muita gente tá no Playstation por causa deles. E faz a diferença. A Sony tem o ouro na mão com esses exclusivos. O ouro na mão. Ah, o Call of Duty não estando no Playstation vai ser desleal a concorrência. A Microsoft vai ter o que mostrar de tecnologia de nova geração. A Playstation não sem o COD. Pelo amor de Deus, mano. Tudo é COD, mano. Esquece isso, mano. Cara do céu, mano. Não faz sentido isso. É uma hipocrisia assim danada. Danada. Enfim. Sony sendo Sony. Né? E mais uma vez a Sony vem dando seu argumento sem sentido aí. Enfim. Sabe o que eu quero que aconteça? De verdade. Eu espero de verdade que a Microsoft consiga comprar Activision. De verdade. A Sony tem que ter sim. Um modo de ela falar. Perdemos em uma parte. Já que ela se mostra tão importante ali. Perdemos em uma parte. Para ela fazer melhor. Isso é melhor para o consumidor final. Porque concorrência é para isso. Uma ser melhor que a outra. E por fim. Bom para o consumidor final. Que está ali naquela plataforma. Então eu quero que a Microsoft consiga comprar mesmo a Activision. E a Sony ela faça o seu melhor. Que seja, cara. Em breve perder COD. Um exemplo. E aí. Inova. A Sony ela tem isso aí. Para inovar. Ela tem os melhores jogos. Porque é preocupado tanto com um jogo só. Entende? Enfim. Só comentando mesmo aí. Eu fico pensativo com essa questão. E não entendo muito por que disso está acontecendo. A Microsoft tem que comprar logo a Activision. E acabar com isso uma vez por todas. Comprar dá certo. Pronto. Chega disso. Entende? E galera. No mais vídeo foi esse. Tras informações. Olha a todos. Comenta e até o próximo vídeo. Falou. Fui.